o pessoal bom dia gente é comum a gente ouvir reclamação de pessoas é que plantam alguma coisa e diz que não vai para frente né não desenvolve é não consegue produzir né quando quando sai a flor o frutinho né o legume no caso não sai não desenvolve então pessoal uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração são os insetos né os nossos os nossos verdadeiros trabalhadores da horta né que são os jardins que são os insetos sem eles não é possível ter polinização então gente hoje eu tava olhando aqui por exemplo esse pé aqui de manjericão o quanto de inseto que 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 transitam por aqui o tempo todo né tempo todo e é dependendo do horário tem mais dependendo do horário tem menos se o sol tá mais quente se tá chovendo então varia bastante mas o tempo todo eles estão por aqui gente ó vendo e são insetos que é que a gente nem sabe dizer o nome né não são todos que a gente conhece claro mas olha eles estão voando o tempo todo então eles tanto polinizam a planta que eles gostam muito né no caso aqui é o manjericão é eu tenho prestar atenção que eles gostam muito dessa dessa florzinha né deve ter um um néctar docinho melzinho muito gostoso porque vive cheio de 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 polinizadores de mosquitinhos aqui né insetos insetos em geral e aqui do lado né eu tenho essa pimenteira que com certeza se beneficia muito desses insetos né porque ela aqui olha gente quanto de pimenta que tem nessa pimenteira né tá lotado de pimenta como ela tá do ladinho aqui do manjericão eu acredito que todos esses insetos ajudam a polinizar também essa pimenteira né ajudou né tá ajudando também porque ela tá cheia de flor também né ela tá produzindo e então pessoal que seria de nós se não fosse é os os insetos né então muitas vezes muitas vezes a falta o insucesso de uma horta se dá porque é às vezes não tem setos polinizadores né devido ao clima é região é às vezes uma região muito fria é meio complicado né pessoa não tem estufa nada então é comum a gente ouvir pessoas dizer que plantam plantam nasce mas que não consegue produzir então falei vou mostrar os insetos né que que trabalham são direto 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 na no caso que da minha horta e e que sem ele gente olha uma mamangava tá vendo gente eu consigo se ela consegue pousar aqui ó vendo ela pousou aqui ó essa aqui é a mamangava gente ela é a maior polinizadora polinizadora de maracujá né é frutas em geral é goiaba olha olha que linda essa que é a mamangava sem ela não tem maracujá quem poliniza os maracujás é a mamangava gente e ela tá aqui trabalhando fazendo o serviço e ela vai de flor em flor senta daqui senta dali e aqui gente a flor de abóbora e também não vive sem os polinizadores são os insetos polinizadores essas flores na verdade elas são masculinas todas elas têm insetos se alimentando né eles eles pousam na flor para se alimentar e através das patinhas deles eles eles transitam né para outras flores femininas né ou de feminina para masculina ou vice-versa no caso aqui eu tô vendo aberta só as flores masculinas e é por enquanto ainda não tem feminina mas assim que se tiver eles vão estar fazendo essa esse no caso esse intercâmbio é então pessoal sem eles né a horta não é nada a horta precisa de de polinizadores então para isso então quando a pessoa não consegue ter é alguma planta alimentícia com flores né por exemplo erva doce também é uma é uma planta que atrai muitos insetos 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 ó tá vendo ali gente abelha eu consigo chegar mais pertinho acho que eu tenho que dar um zoom aqui para ela não voar agora localizar onde tá ali tá vendo gente lá é uma abelhinha né eu não sei que maribondo acho que é um maribondo não é uma abelha gente é um maribondo tá vendo então a erva doce também é uma planta que atrai muitos insetos e todos eles ajudam né na polinização no sucesso da horta e vem vamos ver que hoje eu vi que abre uma outra flor aqui de abóbora nesse outro pé aqui vamos ver se tem insetos aqui ou não olha a gente foi a primeira primeira abóbora né dessa dessa bobreirinha aqui quer dizer a primeira abóbora não primeira flor e já tem um inseto ali já né olha lá tô vendo um só mas mas ele tá ali certo gente porque é segundo eu 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 ver eu estudei né eu leio porque que primeiro sai as flores masculinas para que essas flores começam a atrair né os insetos e quando as flores femininas começarem a abrir os insetos já estão naquele ambiente né então aí 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 que se dá a polinização eles vão fazer essa ponte nessa ligação de um de uma flor para outra e então gente por isso que primeiro todo pode prestar atenção todas as as plantas né as flores primeiro vem as masculinas né aquelas que dá pra gente observar aqui eu tenho uma goiabeira né só que goiabeira flor de goiaba não dá pra gente saber exatamente sem assim sem maiores conhecimentos né técnicos quais são as flores femininas quais são as masculinas na verdade também é não tem nem flor mais né todas as flores já se transformaram e é em 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 goiabinhas né então nem nem tem como como eu é mostrar né essa 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 diferença de flores né mas na verdade gente como eu disse também da goiabeira não sei dizer né não são todos e dá pra gente identificar aqui a que melhor a gente se identifica é a abóbora né abóbora dá pra gente saber pepino é melão melancia nessas plantas dá pra gente saber qual é a flor fêmea qual qual não é né qual é a masculina então a gente eles estão o tempo todo trabalhando né fazendo a parte deles e aqui também quando essa essa alface abrir é vai vai atrair muitas muitos insetos né tanto é que a mamangava já estava aqui ela já saiu aqui ó saiu abril que umas três dias atrás umas florzinhas mas já estão secando já mas todas essas aqui irão abrir né por essa semana todas essas aqui eu acredito que irão abrir gente aqui tem uma borboletinha branca chega bem de pertinho acabou de sentar ali ó a borboleta também é uma polinizadora importante na horta muito importante é necessário que haja borboletas né sem sem as borboletas é sem as borboletas também fica difícil é verdade que é em muitos casos também ela coloca ali os ovinhos que vão se transformar em larvas e vão também se alimentar daquela planta né mas olha ela ela está sugando aqui gente o néctar dessa desse manjericão e e ela é necessário a gente ela voou né tá aqui pertinho ó tá vendo ali sentou tá vendo ela vai de flor em flor ela vai de flor em flor fazendo polinização e nesse trabalho ela ela suja as patinhas né e quando pôs em outra flor é surge a polinização né gente fecundação olha que gracinha ela vai de flor em flor né não se está dando pra ver lá tá vendo é muito linda né gente então a natureza a natureza é muito bela muito sábia a gente aqui vocês não entende né esses pequenos detalhes que faz com que a horta tenha sucesso né os insetos ou não né os insetos trabalho dos insetos que são imprescindíveis para o próprio desenvolvimento para o bom desenvolvimento da horta gente tô vendo ali abelha também novamente e é isso que eu consigo e ela voou a gente tempo todo elas estão aqui eles né os insetos estão aqui cada hora eu vejo um tipo diferente e é uma planta que eu não quero deixar faltar não gente na minha horta porque é muito interessante o quanto elas atraem insetos, né? Muito interessante mesmo. Então, quem puder ter, gente, uma plantinha, uma jericão na horta, pode ter certeza, vai ter muito sucesso, porque é uma planta que atrai muito, mas muito, muito insetos, o tempo todo. Certo, gente? Pessoal, então o vídeo é esse, muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o próximo.